É meus amigos, beleza? Quando surge bem-vindos aí a mais um vídeo, olha isso aqui ó, se liga. Fora da temporada, né? Esse tipo de lesão dificilmente o Pedro vai jogar temporada de 2024, somente em 2025. É um baita prejuízo aí pro Flamengo, de um jogador que assim como o Dudu, não tinha histórico de lesões graves, né? Pelo menos até onde eu sei. Flamengo tem o Gabigol aí numa fase de pensamento se vai renovar ou se não vai. Mas cara, o que eu queria falar aqui é sobre o calendário, né? Que o Abel é um dos que mais bate nessa tecla do calendário e eu acho que a gente consegue fazer uma reflexão sobre esse calendário. Então, quem for chegando aí, pedir o like de vocês. Estamos num sisteminha de gravação aqui que vocês conhecem. E como que a seleção brasileira acaba sim atrapalhando sim, tá? Porque é o seguinte, não vamos pensar nesse momento no Palmeiras. Vamos pensar no calendário, na seleção brasileira e que na teoria o Pedro teria descanso agora, né? Se não fosse servir a seleção. Ele que deu uma declaração até recente que seria uma parceria muito legal com o Hendrick, né? Então, se tinha essa expectativa de uma renovação no setor ofensivo e não vai ser dessa vez. Claro que não é momento, penso eu, de rivalizar. Até porque, cara, o que a gente tinha pra jogar com o Flamengo esse ano, o Palmeiras já jogou. Então, não tem muito o que falar nesse sentido da rivalidade. Se o Flamengo vai ficar mais fraco ou não. Inclusive, eu subi um vídeo pro Esporte Alternativo pra falar do... Estão falando de Fernando Diniz no Flamengo, né? E até falei do nome do Cuca. E a gente vê dois treinadores aqui. Na verdade, assim, o Abel e o Tite, ele só faz aquilo que pra quem acompanha o canal aqui faz tempo, que a gente fazia. A gente sempre reclamou do excesso de jogos que começa lá no Campeonato Paulista. Claro que quando você fica do jeito que tá o Palmeiras agora, sem jogo nenhum, é péssimo também. Eu acho que até pra ritmo de jogo dos jogadores, pode ser que você consiga controlar melhor a intensidade, mas provavelmente você vai ter dificuldade pra trabalhar os jogadores titulares, né? Porque você vai dar a minutagem de jogo pro time principal, ou seja, pro time titular, mas os reservas, melhor dizendo, acho que eu falei titulares, os reservas a gente vai ter dificuldade pra colocar esses atletas pra performar se o calendário fosse um joguinho só por semana. Enfim, por que que eu tô subindo esse vídeo aqui? Eu acho que teve dois fatores que atrapalharam o Palmeiras que refletem nessa notícia do Pedro. O Dudu, que tá subindo notícias que é importante a gente colocar aqui pra vocês, ó, também, sobre o Dudu. Tá tendo ali uma... Tão forçando a barra com a questão do Dudu. É claro que agora o assunto do Pedro toma conta aqui da pauta esportiva, mas a gente analisar aqui, o Dudu não tem sido escalado e tá aqui, ó, um mês sem jogar. Mas por que que ele tá um mês sem jogar? Em que futebol que o Dudu vira um jogador descartável? No contexto da lesão. O Dudu ficou esse tempo todo fora, a gente tem aí também o Bruno Rodrigues, a gente teve lesão com outros jogadores, agora o Piqueires também, que foi uma baixa pro Palmeiras sentido. É claro que essa baixa fez com que, nesse momento, o Abel achasse o Caio Paulista pra função, porque todo mundo imaginava, a verdade é essa, o Vanderlan. Mas você vê aí, isso é o reflexo, sim, do calendário. Porque o Dudu, ano passado, quando ele machucou contra o Vasco da Gama, a gente tinha o Hendrick, um período da temporada que o Dudu não tava tendo uma performance alta, e você vê, desde a lesão até aqui, o que foi o Dudu, né? O Dudu não conseguiu voltar em alto rendimento ainda. Pode ser que, claro, respirando novos ares consiga, e aí tem uma questão ali envolvendo o Flamengo, né? Porque o Corinthians tá especulando o Memphis, né? O DP. Eu acho que o Corinthians, hoje, não tem tamanho pra trazer o Memphis. Pra ser sincero, não faz nenhum sentido pensando em salário. Mas eu acredito que o Flamengo, de novo, vai acabar olhando pro mercado. Porque, ainda que já olhou pro setor ofensivo, você tem um jogador numa transição de contrato que tudo indica que vai sair, e o Pedro, que é o principal jogador, que você, depois de uma lesão como essa, jogador até voltar, vai um tempo. Eu não vou precificar aqui 4, 5, 6 meses, porque eu não sei quanto tempo que vai levar aí a lesão do Pedro. Mas, nessa temporada, foi debatido muito a questão do calendário por Tite e também pelo Abel Ferreira. Então, o que a gente enxerga, pelo menos o que eu vejo a respeito dessas reclamações? Às vezes, ela é excessiva, eu acredito, porque você pode trabalhar um elenco maior e rotacionar os atletas, mas, quando a gente vê repetidamente times como o Flamengo, como o Palmeiras, e até o Junior Santos no Botafogo, esses times perdendo, acho que o Jefinho também teve um problema de lesão séria, mas acho que o Junior Santos estava num contexto muito positivo até a lesão. Quando a gente vê essas questões de calendário, a gente pode, sim, discutir e imaginar uma tendência diferente para os estaduais. Os estaduais, eles forçam as equipes começarem antes num contexto de gramados péssimos com chuvas. Inclusive, a gente viu isso muito em inícios de temporada, como, por exemplo, lá atrás a gente perdeu duas vezes o Moisés. Isso só falando do Moisés, sem contar outras lesões que tivemos. Então, o Tite e o Abel reclamam do calendário e precisa ter uma pressão para que se mude isso. Então, o jogador vai para a seleção, acho que tem alguma questão relacionada à seleção, no sentido de energia. Cara, eu não acredito muito nisso. Eu acredito mais ou menos o que as equipes europeias estão falando a respeito do que a gente viu desse Super Mundial e como que ele vai ser colocado. Então, a data que o Super Mundial acontece obriga uma gestão meio abrasileirada para os europeus. E eles, por conta de uma competição, eles estão engrossando com a FIFA, estão discutindo situações e entendem que isso vai atrapalhar férias de jogadores. Porque no ritmo que para a gente é meio de temporada, para a Europa é final. E começo, na verdade. Então, assim, no ritmo que a temporada europeia está se abrindo agora, a gente vai ter um Mundial de Clubes e, obviamente, qual que é o ritmo de jogo desses times? É o ritmo do Palmeiras quando a gente vê no estadual. Claro que isso é maravilhoso porque gera uma falsa competição. Mas você pode ver que times como o Real Madrid já falaram que não queria participar, depois voltaram atrás. Acho que até pela questão mercadológica da competição. Só que esse retrato que a gente está vendo no Flamengo e eu não venho com a notícia aqui ficar feliz com lesão dos outros, não. Como eu disse, porque o Flamengo compete pelo título brasileiro, sim. O Pedro é um jogador importante, sim. Mas entre Palmeiras e Flamengo já foi o que tinha para ser. Então, obviamente, para o Flamengo, eu vejo que os problemas podem custar, sim, esse sonho da Libertadores. Penso eu. Acho que o Botafogo acaba sendo o elenco mais fresco ali. Eu sei que teve chegadas no Flamengo, mas eu acredito que o Botafogo está num contexto muito mais positivo até que o próprio São Paulo e de todos os clubes que estão do lado de lá. Então, parece o Botafogo ter se preparado para um brasileiro e não fez uma fase de grupos de Libertadores espetacular e parece se desenhar uma Libertadores para o Botafogo. Por outro lado, o Flamengo pode, de novo, ficar sem um título de expressão. Porque eu acho que o Pedro, nesse ataque do Flamengo, é uma ausência sentida, sim. Então, olhando para como é desenhado o Flamengo, como que o Pedro gera ali um... E outra coisa, né? Os caras trouxeram o Michael também, o Michael saiu de combate. Então, olhando para esse contexto do Flamengo, eu acho que o Flamengo perdeu muito com essa lesão, tanto quanto o Palmeiras, no ano passado, perdeu com o Dudu. Então, olhando para a Copa do Brasil, olhando para a Libertadores, parece que a Copa do Brasil virá uma prioridade para o Flamengo. Comenta se eu estiver falando alguma besteira. O Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem uma boa oportunidade em mãos, porque não é uma distância longa, tem os confrontos diretos com Fortaleza e também com o Botafogo. E a Libertadores parece ser algo para o Botafogo mais palpável. Lembrando, o Botafogo tem condição de brigar pelas duas competições. Totais, totais. Palmeiras só sobrou o Brasileiro. E essa notícia eu trouxe para cá, cara, para a gente refletir que nem tudo são reclamações vazias que os treinadores fazem. Até porque, como eu disse, eu tenho o canal há 10 anos, calendário, excesso de jogos, Campeonato Paulista sempre foi uma discussão nossa. Sempre foi, sempre. Desde o começo do canal a gente batia na tecla de que sim, o Campeonato Paulista atrapalha. Porque muitas vezes, quando o Palmeiras não tinha também ali um trabalho de continuidade, o Campeonato Paulista servia para cair treinador, para gerar, inclusive, uma dúvida excessiva para a temporada. Então, eu acho que isso tudo marca essa trajetória de 10 anos no YouTube. Teve time, por exemplo, São Paulo. Ele ganhou o Campeonato Paulista no ano que o Palmeiras eliminou de uma Libertadores de São Paulo. Aí também teve o Corinthians, campeão paulista, no ano que o Palmeiras ganhou um Brasileiro. Então, o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, o Campeonato Gaúcho, não é parâmetro para nada para equipes desse tamanho. E é possível fazer uma reflexão, sim, que ela é densa. E eu acho que tem que pensar em times B. Acho que as equipes têm que começar a pensar. Lembra quando existia o Palmeiras B? Acho que tem que ter Palmeiras B, Flamengo B. Eu acho. De verdade, isso passa a minimizar algumas lesões e esse desgaste também do calendário. Se vocês quiserem acompanhar o vídeo que eu fiz ali, no contexto do futebol, inclusive hoje a gente teve uma live já de 1h40. Nessa live a gente abordou alguns temas, foi bem legal, lá na Roxinha, se você não conhece. Está lá no Esporte Alternativo. Esporte Alternativo. Estou deixando o link aí no chat para vocês, caso vocês queiram conhecer o canal. Acho que vale a pena. Vocês vão gostar. E eu estou tentando trazer aí uma visão de futebol lá também no geral. Aproveitando essas duas semanas livres que a gente está tendo, então eu estou trazendo uma situação no geral. Vou, obviamente, olhar esse jogo da seleção brasileira. A gente vai comentar alguma coisa. Então, queria saber a sua opinião. Deixo o like. Não, sinceramente, pode até achar que eu gosto muito de brincar com o Flamengo, de zoar. Mas não trago esse tipo de notícia feliz, não. Está ligado? Porque quando aconteceu com o Dudu, é um cara que, para mim, é uma baita de uma referência. E acho que ninguém quer ver essa... Eu não gosto de falar essa palavra, essa desgraça alheia. Nem para Pedro, nem para Dudu. Torço muito para a volta desse cara. Eu gosto muito dele. Espero que ele possa ainda fazer história com a camisa do Palmeiras, mas não sei se tem uma disposição de todos para que isso seja realmente algo viável. Há contatos aí, rumores de que a Leila mal fala com o Dudu hoje. E, realmente, o Palmeiras procura um lugar para o jogador em 2025. Não parece estar nos planos do Palmeiras para o Mundial de Clubs. E é uma notícia triste isso, no meu ponto de vista. Infelizmente, lógico, o atleta tem as suas culpas ali na questão que envolveu o Cruzeiro. Mas a gente viveu isso também com o treinador, enfim. Acho que o futebol só perde com ausências como o Dudu, o próprio Gabigol, o Pedro, o próprio Júnior Santos, que eu citei também, enfim. Então, rapaziada, pedi o like para vocês aí, que ajuda muito aqui no conteúdo. Compartilha e participa das nossas lives aí também, tá bom? Um abraço a todos, tamo junto. Até a próxima e valeu!